Música Olá, estamos dando continuidade a uma série de entrevistas com os secretários municipais de Jaú com o objetivo de sempre informar a população sobre os serviços que o município oferece e como as pessoas podem se beneficiar deles. Conosco agora no estúdio o secretário de Habitação, Juliano Grizo. Secretário, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui no estúdio da TV Câmara. Obrigado, Val. Obrigado a todos. Estamos sempre à disposição da população. Secretário, a Secretaria de Habitação de Jaú foi criada oficialmente em 2004. E sempre que a gente fala em Secretaria de Habitação, a gente logo pensa em Casa Popular. Mas há outras atribuições. Sim, Val. Há outras atribuições, sim. E são inúmeras atribuições. Uma delas, a gente dá todo o suporte para o CDHU, com relação a prestações, equitações de contrato, escrituras. Também a gente fez agora recentemente, no governo Rafael, toda a regulação fundiária do bairro Vila Ribeiro. O que é regularização fundiária? Regulação fundiária foi feita na Vila Ribeiro e também lá no Cachoeirinha, lá na Heróis do Galvão. Regulação fundiária é quando a pessoa, ela detém a posse do imóvel de maneira precária. Isso é bom que liga esse passagem, que foi uma conquista do governo do presidente Michel Temer, que ele lançou, que ele criou essa nova lei, possibilitando que as pessoas que estão na posse do imóvel há mais de 20 anos, que tenham a sua escritura, depois de um certo tempo. Então, a gente fez todo o trabalho, junto com a Secretaria de Projetos, que fez um levantamento da área, junto com a Secretaria de Habitação, de toda a demarcação da área dos imóveis que tem na Vila Ribeiro, tanto na Vila Ribeiro como no Cachoeirinha. E a partir disso, a gente entrou com o processo no cartório de registro de imóveis, requerendo que as pessoas fossem reconhecidas os títulos, para daí cinco anos, que eles ficarem na área, título de posse e propriedade da área. Em Jaú, todas as questões, elas já estão regularizadas? Sim, todos os que foram procurar, a Secretaria de Habitação, a gente fez a regulação fundiária, todos os processos. Na Vila Ribeiro, é um total de 108 lotes. Nós regularizamos 71, algumas pessoas ainda, falta trazer alguns documentos, em torno de 37 pessoas, que ainda estão em trâmite com relação à aprovação dessa área da Vila Ribeiro. Vila Ribeiro é um caso muito antigo, na cidade de Jaú, Neval. São mais de 100 anos que eles estão lá e não detinham absolutamente nada, título nenhum de onde eles moravam. Hoje já é uma realidade bem diferente. Também na regulação fundiária no Jardim São José e Cachoeirinha. Serão 154 lotes, foram regularizados 108, faltam agora 47 lotes e algum outro documento para que se liquide essa fatura também. Secretário, a Secretaria de Habitação também tem sobre a sua gestão o Conselho Municipal de Habitação. Para quem serve exatamente esse conselho? Como que ele funciona? O Conselho, ele gere todos os empreendimentos de faixa 1, Neval. O que é faixa 1? Explica para a gente o que são essas faixas. O programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, onde a pessoa, o faixa 1 propriamente dito, onde a pessoa ganha de 0 a 1.800 reais. O fomento do governo federal de 90% com relação ao empreendimento, com relação à casa. Então, há um subsídio muito grande, Neval. Em decorrência desse subsídio, há todo um regramento a ser seguido, tanto pelo Ministério das Cidades, como pela Caixa Econômica Federal, com as suas portarias. Tanto o governo federal, pelo número de subsídios ser gigantesco, a pessoa, por exemplo, a casa que vai custar 100 mil reais, ela pagará apenas 10 mil reais a casa. Isso realmente, sim, são para pessoas que não têm pequena renda, que não têm condições mesmo de ter... É, como eu lhe falei, é renda de 0, 0, a pessoa que está desempregada, até 1.800 reais, renda familiar. Exato. Isso é muito importante que se diga. E a pessoa, ela pode não ganhar nada, ela tem todo o direito de participar. Hoje, a prestação gira em torno de... Entre 70 e 260 reais, está mais caro. Em decorrência do ganho da família, aí a Caixa Econômica vê qual que vai ser a probabilidade de 70, 260 reais. Isso tem todo um estudo dentro da instituição financeira. Além da faixa 1, a gente tem a faixa 1,5 também. Faixa 1,5 é de 1.500 a 2.600. São todos de interesse social, todos, inclusive o faixa 2 também, todos para a população de baixa renda. A faixa 1,5, com relação à renda de 1.500 a 2.600, ela tem o benefício do governo federal também de até 31 mil reais. Então, só que a faixa 1,5, ela vai diferenciar um pouco da faixa 1 em decorrência. Porque a faixa 1, você pode ter o nome sujo, você pode ter o nome no SPC, e já na faixa 1,5, você não pode estar com o nome sujo, porque é análise de crédito. Tanto a faixa 1,5, como a faixa 2. A faixa 2, de 2.600 a 4 mil reais. Então, ela vai ver a possibilidade econômica do mutuário, do beneficiário, para quitar, para pagar por mês, aquela referida residência que ele escolheu. E onde entra o conselho? O conselho municipal de habitação, ele entra na faixa 1 apenas. Com relação ao norte, aos quesitos, a toda a programação, como é que funciona. Porque tem um norte que a gente tem que seguir, que são as portarias da Caixa. Entendeu, Val? A gente não pode fugir, a gente tem que seguir o regramento. Mas o que é? Vocês são responsáveis por aprovar loteamentos? Não, quem aprova loteamento é o Graporb, é uma coisa diferente. O conselho municipal de habitação é o regramento com relação à faixa 1 e algumas outras atribuições que lhe é conferida. Mas a maior delas é com relação aos decretos da faixa 1, com relação a critérios. Por exemplo, o critério de morar há três anos em Jaú, ano mínimo, três anos em Jaú. Isso é votado no conselho. A mulher que é responsável pelo lar. Inclusive, teve uma cláusula que vocês, a secretaria, juntamente com o conselho, discutiram e virou uma cláusula nacional. É, exatamente. A gente conseguiu uma alteração no Ministério das Cidades. É bom que diga-se de passagem isso, é um fato muito importante. Porque a gente viu que estava, quando a gente lançou o Jaupê, era Mulheres Solteiras com Filhos Menores, né, Val? E a gente se deparou com uma situação, algumas situações, e foram corriqueiras até, da avó estar com o menor, com a guarda no menor, do tio estar com a guarda no menor, né? E, só que lá falava só a mãe. E a gente se deparou com algumas situações nessa natureza, e foram muitas. Em decorrência disso, eu sou presidente do conselho, a gente reuniu o conselho, fizemos uma petição, um requerimento ao Ministério, para que se alterasse essa cláusula nacional, esse critério nacional. E fomos bem-sucedidos. Isso foi quando? Foi o ano passado. Ano passado. É. E já nesse ano, com relação ao Jaupê, ao Luizão Agostini, que são as 500 casas das 722, que a gente lançou primeiro 500, e, posteriormente, a gente vai lançar 222, já conseguimos incluir o novo critério. Então, a avó que tem a guarda, isso documentalmente falando, né, Val, ele tem que ter autorização do juiz, a guarda, tudo certinho, né? Não é, não basta chegar na secretaria e falar, eu detenho a guarda. Então, ele tem que ter o documento oficial, declara, determinado pelo juiz, que a guarda é da avó, da guarda é do tio, da tia, ou a tutela, ou a guarda, de quem quer que seja. Nós conseguimos essa vitória, sim. O secretário, e é comum se falar em déficit habitacional e também em crescimento desordenado das cidades. Como que está a situação de Jaupê? Nesse sentido, Val, com relação ao déficit habitacional, é bom que se diga, nesse momento, que o Ministério das Cidades já há algum tempo está exigindo a demanda habitacional de cada cidade, né? Aqui em Jaú, eu, junto com a minha equipe da secretaria, nós criamos um programa de computador. A pessoa entra na secretaria de habitação, tem o cadastro habitacional, lá vai lá e preenche todos os dizeres, os termos, o nome da pessoa, o nome da sua esposa, se for casado, os seus filhos, se a avó mora junto, se a mãe mora, né? Então, ela preenche toda a composição familiar dela lá. E com relação a isso, a gente tem o número de pessoas em todas as regiões com relação à demanda habitacional. Com esse sistema, que é obrigatório, que é lei, ele é renovado a cada dois anos, a gente precisa informar o Ministério. Ele tem uma validade de dois anos, por isso que a gente sempre tem que ir renovando ele. Eu sei qual parte da cidade eu preciso de mais ou menos casa, qual parte da cidade a gente precisa de mais ou menos creche, mais ou menos escola, porque é um programa que ele dá informação da composição familiar, de crianças de 0 até 17 anos, qual setor, porque a pessoa vai colocar o endereço lá, onde tem mais idoso, onde tem mais eficiente, onde tem mais crianças de 0 a 3, de 4 a 5 e assim sucessivamente. Detalhe alguns itens para a gente. Por exemplo, a gente tem as informações com relação à escola, por exemplo. Eu sei que em determinado ponto da cidade, eu preciso colocar mais escolas com relação ao racino fundamental, por exemplo. Só que eu não consigo colocar mais, porque ali está super lotado, super populacional. Você lança os empreendimentos, a gente tem que... Por exemplo, a região lá do Freigalvão, certo? Cabe lá mil casas, duas mil casas? Cabe. Aí você pega a população que se inscreveu no cadastro habitacional, a gente faz todo esse estudo com relação ao empreendimento, ao número de casas, ao número de pessoas, de quanto será necessário para atender essa população, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, ou com creche. Está sendo feita essas duas mil casas lá no Cidade Alto e no Alço da Cidade, que é o Luizão Agostini, o José Primo Griso, os condomínios do Gilberto Griso, José Pérez e Pedro Ferreira de Almeida. Vamos atingir um número de pessoas ali bem alto, em torno de quase 10 mil pessoas. Qual é a demanda habitacional do Jaú hoje? A demanda habitacional do Jaú hoje se torna... Eu vou dar um exemplo prático para você, Val, nessa última inscrição que eu fiz da faixa 1 das 500 unidades, deram 9.721 cadastros. Os cadastros compreendem família, perfeito? Eu tirando crianças de 0 a 17 anos, adolescente, mais ou menos vai beirar 12 mil pessoas. Isso é muito, é pouco, é normal? É muito, né? É muito, é muito. No cadastro habitacional, eu supero esse número muito. Eu estou quase chegando a 20 mil. Só que aí a gente tem que fazer uma peneira com relação às crianças, com relação à adolescente, menores de idade. Mas o número beira 11 mil, 15 mil pessoas. E essa demanda, você tem, ela é mais urgente na faixa 1, 1,5, 2? Eu tenho para todas as faixas, Val, eu tenho para a faixa 1, eu tenho para a faixa 1,5, eu tenho para a faixa 2, mas o que a gente fizer de empreendimento em Jaú, sai. Diga-se de passagem, que quando eu lancei os condomínios da faixa 1,5, foi o primeiro que eu lancei aqui em Jaú, minto, o segundo que eu lancei aqui em Jaú, o primeiro foi lá no Geraldo Valentim, na Erosa, 241 unidades. Eles venderam todos de uma maneira muito rápida. E é uma faixa que a pessoa não pode ter o nome restrito, a faixa 1,5. A faixa 1, não. A faixa 1, ela tem uma explosão maior em decorrência do momento que passa o país, né, Val? Um momento muito crítico, muitas pessoas empregadas, né, um momento economicamente desfavorável, né, para todo o Brasil em geral. Em decorrência disso que a gente vê essa explosão de inscrição com 11 mil pessoas, com mais de 9 mil cadastros, isso é tudo um reflexo que mostra quando a gente lança os empreendimentos de baixa renda, né? Juliano, você já falou sobre alguns empreendimentos, mas exatamente o que nós temos hoje de programas habitacionais no município? Se você puder detalhar um a um para a gente. Sim, sim, Val, antes de detalhar eu gostaria de agradecer ao ex-presidente Michel Temer que fez toda essa, a gente com um bom entrosamento com o governo federal, juntamente com o deputado Baleia Rossi lá em Brasília, juntamente com o deputado aqui na Lespe em São Paulo, o doutor Jorge Caruso que nos deu sempre um grande apoio com relação a todos esses empreendimentos, né, Val? que não é uma coisa fácil da gente conseguir, isso não sai do dia para a noite, né? Tem que correr atrás realmente, né? Tem que haver essas manifestações, movimentações políticas. Tem que correr atrás, tem que pedir, tem que entrar com uma série de processos, de planta, de requerimento, fazer inscrições em vários lugares, né? No Cinco, no Cinco, Brasília, você tem que fazer o protocolo dos seus pedidos com toda a implantação dos empreendimentos, né? Com toda a viabilidade dele, passará, isso passa tudo perante a Caixa Econômica Federal, pelo Ministério das Cidades, passa pelo aval de todos os engenheiros em Brasília, em, 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 a nossa, em Raquim Bauru com relação à superintendência da Caixa. Porque também não é só uma questão política, né? Não. É uma questão bastante técnica também. É técnico, é técnico, a política também ajuda, mas o técnico, ele é primordial, né? Se você não tem um bom, um bom processo e você não tem uma boa técnica, você não, não consegue viabilizar o empreendimento, né? Então, o empreendimento, ele tem que estar redondo, ele tem que sair daqui de Jaú redondo. Tanto as aprovações de Jaú, como as aprovações do Grapoabe em São Paulo, que é o órgão fiscalizador com relação aos loteamentos, ele que dá a aprovação do parcelamento do solo. E aqui em Jaú, a gente tem o Graporbe também para fazer isso. E eu não poderia deixar de citar o Baleia que nos deu toda a ajuda, toda a mão, né? Pegou a nossa mão e levou nos ministérios para a gente aprender como é que funciona. Aonde que eu vou pedir a escola, aonde que eu vou pedir o sítio do esporte, aonde eu vou pedir a creche, com quem a gente fala, com quem a gente pede, como é que a gente... Entendeu? Tudo isso é muito importante. O deputado está lá, ele tem a equipe dele, então ele sabe direcionar você aos lugares certos. Assim, você não tem que perder tempo de, não, eu vou aqui, não era para ir lá. Então, isso é muito importante. Juliano, você está à frente da Secretaria desde quando? Desde 2017. E desde 2017, a sua meta, por algumas entrevistas que eu vi para até o ano que vem, até 2020, são 3 mil casas. Exatamente. É um número significativo até para a cidade. É um número significativo, mas é um número bem aquém pela demanda habitacional de Jaú. Eu fiz esse compromisso com o Rafael, a quem eu quero externar aqui, a ele, ao Silvio Freire do Grisio, toda a confiança que eles depositaram no meu trabalho. E a gente vai, com toda a certeza, cumprir essa meta, né, Val? Os empreendimentos de faixa 1, o em Jaú, a gente teve uma conquista aí de 1.320 unidades. E onde estão? Onde estão? Serão o Luiz Augustino, em 1 e 2, lá no Cidade Alta. E o Jaú P, que agora eu tive uma informação na Caixa Comunica Federal semana passada, que em 8 de maio a gente está entregando ele. Está faltando algum detalhe ou outro para fechar a demanda, 20 pessoas, mas já vamos entregar o primeiro núcleo habitacional faixa 1, que é 117 casas, o Jaú P, no Padre Augusto Sani. E também a gente tem na faixa 1,5, são 1.580 unidades. É o José Primo Griso com 500 unidades, o José Primo Griso 2 com 308 unidades, o Geraldo Valentim com 241 unidades, que é lá na Herosa Galvão. Eu tenho, mas faixa 2, eu vou ter mais umas 110 unidades, também que é lá no Cidade Alta. As fases, começando pelos condomínios. os condomínios, os condomínios já estão colocando o telhado, Val, chegar nesse ponto, não temos um ano de obra, a obra de 18 meses, entregaremos em 12 meses. Então, eles estão num ritmo assim, muito avançado, muito acelerado de obra. O Luizão Agostini também já começou a fazer o radier, que são essas 500 casas que a gente lançou agora. a construção terraplenagem já começou, já está fazendo o radier dessas unidades também. Tanto a terraplenagem começou do Luizão Agostini, como do José Primo Gris, que é a faixa 1,5. E vamos lançar, espero que comecem as obras começo de abril, no meio de abril, com relação ao José Primo Gris, o Luizão Agostini, o Luizão Agostini, o Luizão Agostini também. O Cidade Alta é o maior conjunto habitacional de Jaú? É o maior conjunto habitacional de Jaú, eu acho que do, se não me engano, do Estado, viu, Val? Porque são mais de 2.375 casas. No total de casas que a gente tem aprovado, em Jaú, são 3.010 unidades. E todos esses empreendimentos, eles têm participação de recursos federais, estaduais e municipais? Sim, como bem, eu agradeci o deputado Baleia, o presidente Michel Temer, o Jorge Caruso, digamos, por exemplo, o faixa 1. O faixa 1, só o dinheiro que é disponibilizado pelo governo federal, a conta não fecha para construir a casa, não é, Val? Se eu não me engano, por casa, tem um valor de 85, 86 mil reais. E não fecha esse valor. então é muito necessário, é muito importante e necessário a casa paulística 15 mil por casa, né, para fechar a conta. Em decorrência desse valor, só falar, mas 15 mil por casa é um valor muito baixo, né, mas aqui em Jaú, 15 mil por casa está dando um investimento do governo estadual, que eu quero externar mais uma vez aqui, o meu agradecimento ao deputado Jorge Caruso foram 10 milhões de reais. Então, a gente foi requerer lá com ele, a gente apresentou os projetos que tinha que apresentar, ele nos recebeu muito bem, nos deu todo o apoio, nos levou lá junto ao secretário da Habitação do Estado, o secretário da Habitação analisou, a equipe dele analisou e a gente conseguiu trazer esse recurso para a Jaú. Juliana, sem contar que em todos esses empreendimentos tem toda a questão da infraestrutura e dos equipamentos públicos, né? Exatamente. todos esses investimentos que a gente conquistou, que a gente lutou e vem trabalhando forte durante esses dois anos, é um investimento aproximadamente, sim, é um pouquinho mais que está, uns 400 milhões de reais, porque todos os empreendimentos habitacionais, de interesse social, que é o que a minha secretaria é competente, a população de baixa renda, a gente trabalha só para o povo e para o povo, com toda a infraestrutura de asfalto, de guia, sarjeta, saneamento, água, esgoto, e os equipamentos públicos, né, Val, que isso é muito importante, não dá para a gente colocar 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, no Cidade Alto, no Alto da Cidade, sem colocar mais duas escolas, o sítio do esporte, que o Baleia Rocha nos agraciou com o sítio do esporte, investimento de mais de 1 milha e meio de reais, né, eles o direcionaram para, lá no FNDE, com quem a gente tinha que entrar, qual departamento para a gente conquistar as escolas, as creches, né, Então, e as casas também, que ele deu um apoio muito grande, né, para Jaú, muito grande, eu não posso deixar de citar o nome do Baleia, porque ele foi uma pessoa que não deu total e mais de 100% de apoio com relação a isso, né, Val, ele nos ajudou muito. Em decorrência disso, é um investimento para Jaú que nunca teve antes, né, Val, é um orçamento da cidade de Jaú, vamos falando de 400 milhões de reais, é muito dinheiro, né, é muito dinheiro. E, e para a população de baixa renda, né, isso é importante dizer, a população, ela vai estar no núcleo habitacional, morando num lugar muito bom, que é em frente ao, é a faixa ao e-mail, é atrás do Juliana, na Lauro Frasquete, né, é, acima da Lauro Frasquete, vai sair o José Primo Griso, posterior, Luizão Agostini, e o Fregão, vamos ver, os bairros vão se emendar, né. A tendência é o crescimento para aquele lado? O crescimento para aquele lado, exatamente, exatamente, o Jaú tende a crescer para aquele lado, e juntamente com os condomínios aqui embaixo também, né, Val. Então, é um número de pessoas muito grande, a gente tem que dar todo o aporte com relação a isso, né, e a Prefeitura de Jaú também está nos ajudando, e tem a sua coparticipação com relação a isso, com toda a infra também com relação ao asfalto, é a participação da Prefeitura, se a participação da Prefeitura também empreende a contrapartida da Prefeitura, é o asfalto. Tem que ser um atendimento integral, né, tem que ser, tem que, todos os poderes, a União, o Estado e o município, nesses empreendimentos de baixa renda, eles têm que entrar obrigatoriamente, senão o empreendimento ele inviabiliza, né, de acordo com a parte da Prefeitura, é o asfalto, vão ser as fiscalizações com relação às galerias, né, a Prefeitura é primordial com relação a esses empreendimentos de faixão. Juliano, você falou aí de uma demanda aproximada de 9 mil famílias aí, mas como fica? Quem já participou de um sorteio, quem já foi contemplado uma vez, pode participar de novos? Como que fica isso? Não, isso é uma regra da Caixa Econômica Federal, né, do Governo Federal, do Ministério das Cidades, a pessoa que ela já foi beneficiada com algum financiamento habitacional, mesmo há muito tempo, mesmo há 10, há 15 anos, mesmo em outro estado, né, a Caixa, a partir do momento que você, ela é aprovada, num primeiro momento, a gente manda a sua documentação para ela, ela entra num sistema deles que chama Cadmute, ela verifica no país inteiro se você já fez, já comprou alguma casa num sistema de interesse social, né, se você, por exemplo, veio da Bahia para cá e se inscreveu, mas se você já foi agraciado lá na Bahia com relação à moradia de baixa renda, a Caixa, ela vai te pegar, ela vai consultar no sistema dela que você já teve o financiamento habitacional lá na Bahia, com relação a esse sistema que ela tem que é o Cadmute, né, então, infelizmente, a pessoa que já foi agraciada com financiamento habitacional, ela não conseguirá, não terá êxito com relação a conseguir uma nova moradia. Juliana, e uma coisa assim, recorrente... Interesse social, tá, Val, isso é muito importante de frisar. E uma coisa recorrente, não só em Jaú, no país todo e tudo mais, é a questão da venda, aluguel, mudança de finalidade social da moradia. Como que é essa fiscalização? A quem compete isso? Isso compete à Caixa Econômica Federal, né, Val? A partir do momento que nós entregamos a chave para o mutuário, a responsabilidade é do beneficiário e Caixa Econômica Federal. A gente aqui também atua em conjunto com a Caixa Econômica Federal, quando a gente tem alguma denúncia que chega até a Secretaria, a gente faz o relatório social. Essas denúncias, elas têm que ser encaminhadas para a Secretaria ou diretamente para a Caixa? Para a Caixa. Mas sempre, a gente sempre recebe também, a pessoa às vezes não sabe aonde recorrer e vai na Secretaria de Habitação, a gente atende, faz o relatório, eu mando, inclusive, minha assistente social ir lá e fazer o relatório social, que seja prescindível, para a gente mandar para a Caixa Econômica Federal. Às vezes, a Caixa manda o ofício para a gente e fala, olha, tive a denúncia aqui do fulano de tal que a casa tal foi invadida ou foi vendida, né? A gente manda assistente social lá para averiguar, vai fazer um relatório da composição familiar da casa, a Caixa vai ver que se é a mesma composição de quem pegou a casa, se é o mesmo nome, são os mesmos componentes familiares. em decorrência disso, se não for, ela vai entrar com a ação de reintegração de posse, que é, inclusive, na Justiça Federal. A partir do momento, como eu lhe falei, que o município entrega a chave para as pessoas que foram sorteadas, é a responsabilidade com relação à venda, à doação, ao aluguel da casa, da pessoa, do beneficiário e da Caixa Comunica Federal. A gente atua com relação quando há alguma denúncia, né? A Secretaria está lá à disposição com relação a isso. Mas a competência não é minha. A competência da reintegração de todos os procedimentos judiciais é do órgão financiador, que é a Caixa Econômica Federal. Juliano, você tem mais alguma informação que gostaria de passar para os telespectadores da TV Câmara? Eu tenho que a gente vai abrir inscrição em breve, né? Espero que já em maio, após a entrega do JAUP, a gente abra mais 222, vão ser mais 222 unidades, faixa 1. Para onde? Lá no Cidade Alta. Nas 722, nós lançamos 500, agora vamos lançar mais 222, né? E é isso. E tem ainda faixa... Então, isso a partir de maio. A partir de maio, exatamente. E ainda a gente tem algumas outras faixas 1 para a gente lançar, que são 481 unidades. Estou indo para Brasília, justamente para a gente liquidar esse assunto, né? Para ver se os meus projetos já estão liberados, o Ministério da Cidade... Tem que correr atrás. Tem que correr, tem que trabalhar muito. Espero que a gente tenha um bom êxito. Ok. Eu agradeço a oportunidade, Val, a você, a todos aqui da TV Câmara, pela gentileza e pelo carinho que vocês tiveram aqui comigo. Nós é que agradecemos pelas informações e quem precisar de informação sobre a Secretaria pode procurar onde, quem? Estamos lá no Centro Empresarial. Estou lá pessoalmente, podem me procurar. Eu, Carlinhos, o Regis, toda a minha equipe está lá à disposição da população. Lourenço Prado, 218 TR. Ok, Juliano. A gente agradece, muito obrigada por todas as suas informações, sucesso aí nos seus empreendimentos, que é claro, né, em benefício do município de Jaú. Muito obrigada. E a gente agradece também você, telespectador da TV Câmara Jaú, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia e a gente se vê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto